E irritar as meninas por 24 horas. Esquebrou, Pedro. Isso aqui é ruim ninguém. Não, não aparece. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Você não é louco. Não se mexe. Oi, pessoal. Como vocês estão? Eu sou o Peixe e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu adoro fazer vídeos de trollagens. E eu gosto muito de irritar as pessoas da mansão. Ano passado eu já tinha feito um vídeo desse tipo. Porém, eu estava sentindo falta de irritar as pessoas, mano. Eu acho que eu nasci para isso. Eu acho que eu nasci para irritar os outros. E nem é tão difícil, né? Porque só a minha presença às vezes já acaba irritando. É verdade. E a minha ideia nesse vídeo é chamar alguns dos meus amigos daqui da mansão. E irritar as meninas por 24 horas. Só que antes eu preciso convocar quem que vai ser os meus parceiros de irritação. Nem sei se existe isso. Luca, Luca. Luca, eu tenho uma missão para a gente hoje. Eu estou pensando em passar 24 horas e irritar as meninas. Então, eu não vou. Exatamente. Mas agora eu preciso da sua ajuda. Quem você acha que a gente pode chamar? Eu acho que precisa de mais um integrante para irritar as meninas. Pietrão. Pietrão? O que essas duas pichuquinhas estão fazendo hoje? Oi, Lupe. Como você está? Está bem? Está bem. Está relaxada? Está de boa? Não está nem um pouco irritada hoje? Você vai fazer alguma coisa, né? Eu não vou fazer nada, não. Então, é bom saber se ela não está irritada, porque ela vai ficar até o final do vídeo. Eu tenho certeza. Mas, enfim, acho que pode ser o Pietrão. O Pietrão vai irritar. Ah, está bem na sala, eu acho. Pelas queridas amigas do Pietrão. Um trio de respeito. O trio Parada Dura. Pietrão, eu tenho uma missão para a gente hoje. Ah, velho. Mas não vai ser nada que vai comprometer a gente. Mas sim as meninas. Nunca eu faço nada para você que não me comprometa no final. É verdade. Eu pensei em hoje a gente tirar o dia para irritar as meninas. Eu acho que elas estão muito no bem bom aí. Estão muito relaxadas, estão muito felizes. A gente tem que irritar pelo menos um pouquinho. Mas eu tenho medo disso, sabe por quê? Por quê? As meninas têm tendências a serem bem negativas. É, velho. Eu não pensei nesse lado, não. Mas isso quer irritar como? Se elas estiverem fazendo qualquer coisa, a gente atrapalha. Desligar o ring light. Pegar as coisas delas. Eu acho que a gente nasceu para isso, Pietrão. Sabe? A gente tem essa obra de garoto travesso. Já tem uma vítima vindo ali, hein? Já vai na piscina já. E a gente... Nossa. Vocês estão me perseguindo, né? Mano, eu não estou perseguindo. E esse óculos aqui, esse óculos é novo? Olha essa aguinha que eu vou pegar. Eu adorei esse óculos. Olha, ele estragou sua blusa. Estragou sua blusa. Ele puxou sua blusa ali, não estava assim. Ô, Luca. Deixa eu ver esse cabelinho aqui. Eu gostei. Posso tirar um desse para mim? Ai, espera aí. Espera aí, Luiz. Ela sabe fazer luta. Ah, eu não sei se eu gosto só desse óculos aqui. Eu acho que eu gostei desse óculos aqui também. Eu vou até deixar ele aqui. Tenta o peixe. Não cometa, tá? Eu gostei desse óculos. Está muito bem amarrado com ele também. E esse celular aqui é seu também? Sim. Então eu vou deixar o Papai Noel segurar ele para você. Vai cair no chão. Vai cair no chão. Vai cair. Se cair, você vai me dar um ovo. Tem esse aqui também. Como assim? Para que dois celulares? Você não precisa de dois. Deixa eu ver. Esse tênis aqui está muito amarrado aqui. Espera aí. 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 Vamos fazer isso. Vamos fazer demais. O que é essa coisa que você não está amarrada? Espera aí. Espera aí. E aí? E aí? Oi, gente! O que está acontecendo? Deixa eu falar. Vou explicar para você. Oi. O que é essa coisa que eu estou achando? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aqui. O que é isso? Estou com o barco? O que? Fecha, eu estou achando que ela está... Ela está... Cruzeiro. Eu acho que ela está com o seu também. Vamos lá, água! Água! Acho que a gente já começou bem. Já começamos bem. A Luísa foi no banheiro, então a gente pode tentar dar um susto nela quando ela sair do banheiro. Eu odeio quando eu estou soltando meu precioso. Eu tenho que ficar atrapalhando, deixando desconfortável. Vamos fazer isso. Ah, esse óculos aqui é bonito mesmo. Eu adorei esse óculos. Vou colocar aqui de novo. Eu gosto dele aqui, ó. Estou comentando aqui as coisas da pessoa. Olha a água! Olha, ela acabou de posicionar o seu. É! 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 Você não viu nada. Ela fez trânsito, você pode fazer uma mulher. Tem alguém fazendo cocô aqui. Como é que é? Não pode demorar muito, viu? Vamos. Joga mais rápido! Gente, é muito bom que não está assim, ó. Ficou entalado. Eu não sei mais. Eu sei, gente. É isso, gente! Ô, Lu! Você caga pelada, Luísa. A Ingrid, é aqui. A Ingrid, é aqui. Solta a longa de cocô. Eu queria chamar vocês para cagar comigo. Eu vou botar aqui e vocês façam comigo, tá? Tá bom. Porque a gente criou... Não, era para botar para gravar ainda. Não, é aquela dancinha. Aquela que... Olha a água, filho! Olha a água! Ah, louca! Tomou um susto que eu sei. Ah, Vanessa! Tá aqui. Não, não, não! Isso lá não é bom, isso lá não é job! É o quê? Isso é apertar em cancelar. Isso é apertar em cancelar, só para gravar. Isso é apertar em cancelar. Eu vou ficar com raiva porque eu estou há muito tempo esperando porque eu pedi a pesada. Então, pode apertar. Ai, quem pisou no meu pé? Novata, né? Tem uma novata. Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Estava carregando, não está mais carregando. Palmas! Aí, Fernando, que o negócio vai carregar de novo. Não! Ei! Ei, 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 ei! O negócio está desamarrado. Eita! Fez a seleção! Fez a seleção! Eu não sabia que a Vanessa sabia correr tão rápido assim. Agora eu acho que a gente foi bem. A gente está conseguindo irritar elas. Será? É do sério, né? Eu acho que a Vivi, a gente está deixando ela muito quietinha. Eu acho que também o senhor tem que ir. Ele é tentado. Agora que eu vejo. Eu estou falando sério. Eu estou de TV. Não estresse. Eu tenho que ser ocupada hoje. Eu acho que eu estou querendo sentar um pouquinho. Pode sentar aí, Petrão. Eu acho que tem muito espaço no sofá. Você vai mexer meu raio? Seu raio? Eu tenho que equilibrar aqui. Girar. Ah, não. Vai cagar. Pegar o rabo de vocês vão fazer assim. Eu quero sentar perto de vocês. O que é isso? Senta aí, todo mundo. Poxa, meu novo. Era o aniversário de quem? Parabéns. Eu não gostei. Eu sou conhecido como mão de naja. Eu pego... Eu acabo com ela. Minha amiga. Nossa senhora. Agora você volta. Outro boneco me ajuda. Eu estou ajudando aqui. Pera de esquentão. Pera de esquentão. Ai, ela é mais forte. Ring light. Pega o que, baby? Ring light. Se quebrou, Petro? Quase. Isso é minha ring? Não, não é o que parece. Eu vi. Não, não é. Não é o que parece. Volta o vídeo. Volta o vídeo pra minha ring. Não, não foi. Mano, minha ring é de coração. Minha mãe deu. É de coração. Não tem nada acontecendo nada. Minha mãe deu pra mim. Não é um negócio que é qualquer coisa, não. Sim, empresta. Eu quero fazer um vídeo na piscina. Com ela eu vou usar. É. O corte é mais legal, porque deve boiar. Você acha que boia ou não? Cara, eu acho que não sei. Eu acho que ela funciona. 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 Eu vi no filme. Será que ela volta? Pode jogar. Ela volta. Pode levar aqui o John da... Se alguém vai aparecer aqui, a mamãe vai falar. Ela falou que o bagunha ia ficar louco. Tudo nessa brincadeira? Eu acho que vale tudo. Louco pra entrar naquele corte sem permissão. Eu acho que eu tô preparado pra esse dominar. Tá lá, vim. Onde é o quarto da avareção? Onde é o quarto da avareção? Ah, era isso daqui que eu tava procurando. Eu não consegui fazer direito. Eles dão um pano sujo. O pano bateu ali. Eu achei pesado. Petrão, acho que elas não estão dando mais atenção pra nós. A gente tá muito viciada no celular, Luizinha. Muito viciadinha. Muito viciadinha. Tá muito viciadinha. Pera aí, tá muito viciadinha. Muito viciadinha. Todas estão muito viciadas. Muito viciadas. Me dá, eu vou perdoando. Eu vou te quebrir. Ai, minha calça tá caindo. Pera aí, pera aí, pera aí. Não se mexa. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Você não é louco? Não se mexe. Se cair, você vai ter que me dar 10 mil reais. Pera. Tô testando essa corzinha boa mesmo. E se não for? Para. Isso aí. Fica parado. Não se mexe. Não se mexe. Eu quero que vocês finalizem o vídeo feliz. Feliz da vida. Sorrisão. Oi, gente. Se inscreve no canal do Peixe. Não, não se inscreve no meu canal. Joga, deixa eu... Se inscreve no Peixe. Vai no Peixe. Dá like, começa. E também... Ai, meu Deus. Pera, pera. Tem o meu, tem o meu, tem o meu. João, não, João. Não, não. Tá quietinha. Eu tô quietinha. E é isso, segue ele no Instagram E faz maratona no canal do BG É isso aí, pronto Eu acho que deu muito certo A gente conseguiu irritar elas Gostou, Petrão? Eu tô comendo a mão, tipo de vídeo Eu também Eu tô comendo se elas quiserem fazer uma volta Mas não vai não, elas não vão fazer nada não Eu acho Enfim, o vídeo já vai ficando por aqui Espero de verdade que vocês tenham gostado Segue e acompanhe a gente Porque tá tendo muito vídeo aqui Vai ter muito conteúdo também nas outras redes sociais Então não perca E tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal Às 7 horas da noite, fechou? Um beijo pra vocês Até a próxima Tamo junto E tchau